Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. É o Cruzeiro Nostalgia, beleza? Bom, como vocês puderam ver, no último sábado tivemos aqui a estreia de um quadro maior, Cruzeirense Sou Eu, e hoje temos aqui o nosso segundo episódio, a nossa segunda ação com outras duas feras, beleza? Estamos aqui com o Gilmar, Gilmar Francisco, meu pai, e o Cauã, Cauã Antony, legal? O nosso fera lá do Jornal Celeste. Bom, primeiramente, vamos apresentar as duas feras aqui então. Primeiramente, Cauã, se apresente para o pessoal aí, fala um pouquinho lá do seu perfil do Instagram, né? Que você traz notícias do Cruzeiro, muito bacana. Sou o Cauã, sou da página do Jornal Celeste, agradeço todos os seguidores lá e bora reconstruir. Fechado. Começou esse ano, né, Cauã? Já chegou a 1k, né? Uhum. Maravilha. Bom, e você que ainda não acompanha lá o pessoal do Jornal Celeste, segue o pessoal lá, viu? Bom, Gilmar Francisco, meu pai aqui também se faz no presente. Fala aí, pai, o senhor é um pouquinho mais velho que a gente? Será que vai se favorecer por conta disso? Que nada, que nada. E aí, bom dia a todos aí, bom dia a nação azul aí. Que nada, menino, com o negócio de internet aí, você está mais esperto que nós aí, menino. Só alegria, vamos que bala. Bora então, pessoal. Bem, a estreia do quadro foi na semana passada e então vocês, mais ou menos, que já acompanharam o último programa, já entenderam como vai funcionar o dinamismo, né? Para você que está acompanhando aqui pela primeira vez o nosso quadro, é o seguinte. Eu vou trazer aqui perguntas relacionadas ao Cruzeiro. Eu vou testar o conhecimento dessas duas feras aqui sobre o Cruzeiro Esporte Clube. Então são quatro temas, legal, jogador, libertadores, campeonato brasileiro e Copa do Brasil. E aí teremos quatro perguntas dentro de cada tema. Aí cada um vai ter a prioridade de responder duas dessas quatro perguntas. E acertando ganha 50 pontos, errando ganha metade, aliás, não ganha nada, né? Aí passa a oportunidade para o outro ter a possibilidade de ganhar a metade dos pontos. No caso, 25, claro, né? No caso, caso ele acerte. Bora então começar o nosso quadro. E para você que acompanhou a estreia, né? Vocês sabem que antes tem uma pergunta para a gente poder saber quem vai ter a prioridade de começar escolhendo o tema e o número da pergunta. Vamos então para essa primeira pergunta. E eu quero saber o seguinte, rapaziada. Bora começar, hein? Prestem atenção. O Cruzeiro, ele é o atual quarto colocado do ranking da CBF. Beleza? Isso é um fato. É o atual quarto colocado do ranking da CBF. O que eu quero saber é o seguinte, ele é o quarto colocado com quantos pontos? É uma pergunta muito difícil, não é fácil. E quem se aproximar, né? No caso aí, desta pontuação, vai começar ganhando 50 pontos e tendo a prioridade de iniciar ali escolhendo o tema e a pergunta. Beleza? Eu tenho uma dica para vocês, tá bom? Esta pontuação é de 5 dígitos, tá bom? Para vocês não chutarem aqui um número meio bem aleatório. Então, para dar um norte para vocês, ele tem 5 dígitos. Ou seja, então vai de 10 mil a 99.999. Então, vamos lá. Começa aí, ô Cauã. Dá um chute aí. Ou se você soube, né? Deixa eu ver. 20.500. 20.500. Beleza. Esse é o chute do Cauã. Gilmar, bora lá. Oi? 20.500 foi o Cauã, hein, senhor? 32.900. 32.900? Isso. Ponto para o Cauã. O Cruzeiro possui 15.118 pontos atualmente no atual ranking da CBF e é o atual quarto colocado, beleza? O Cauã falou 20 mil. É o número mais próximo. Então, Cauã começa com 50 pontos. Bom, Cauã. Bora lá, então. Agora você tem a possibilidade de escolher um número de 1 a 4. E esse número é relacionado a um tema. Então, vamos lá. Escolhe um número aí. 2. Número 2. Número 2 é jogador. Então, tema 2. Agora escolhe o número de 1 a 4 para irmos às perguntas. 3. Perguntas do segundo tema. Pergunta número 3. Eu quero saber o seguinte, Cauã. Preste atenção, hein? Na retomada para a sua segunda passagem pelo Cruzeiro, em 2014, o flecheiro, né? O Marcelo Moreno, ele foi titular em grande parte da temporada. E na estreia do time da Raposa, pelo Campeonato Brasileiro, ele já iniciou fazendo gol. Então, recapitulando, em 2014, né? O Marcelo Moreno, ele volta para o Cruzeiro. Ele acaba virando titular em grande parte da temporada. Quem era? Era o Borges. Ele acaba assumindo a titularidade em grande parte daquele ano. E ali, na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Ele já começa fazendo gol. A minha pergunta é a seguinte, Cauã. Contra quem foi esse gol? É a minha pergunta. Preste atenção para as alternativas. É, contra quem? Preste atenção. A. Foi contra o Vitória? B. Contra o Santos? C. Contra o Grêmio? Ou D. Contra o Bahia? Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Se você acertar, você vai para 100 pontos. Se você errar, o Jumar tem a possibilidade aí de conquistar 25 pontos, caso ele nem acerte a pergunta. Grêmio, você falou. Não é o Grêmio. Não pontuou. Passa para o seu Jumar aí. Vamos lá, então. Recapitulando as alternativas. Vitória. Não quer nem saber as alternativas? Já vai estar o Vitória? Vitória. Não foi o Vitória. Foi convicto, mas não é o Vitória, não. Foi contra o Bahia, pessoal. O Bahia. Foi contra o Bahia. Na Fonte Nova. Um gol de um... Veio de escanteio. Ele cabeceou ali. E foi um gol, inclusive, que deu a vitória para o Cruzeiro. Se não me engano, foi 1x0 aquela partida. É, eu lembro que era na Bahia. Só não lembrava que era o Bahia mesmo. Engraçado, né? Porque em 2013 também a gente tem ali, no caso, algo bem particular e interessante com o estado da Bahia. Que o Cruzeiro foi campeão brasileiro contra o Vitória no Barradão, né? Então tem esse fato legal também. Talvez você tenha se confundido por esse fato. Bom, já foi a pergunta 3. Então agora, senhor Gilmar, você tem a possibilidade de escolher a pergunta número 1, número 2 e número 4. Escolhe aí. 3. A 3 já foi. A 3 já foi. A 1. A 1? Vamos lá, então. Em que ano o Marcelo Moreno chegou para a sua primeira passagem pelo Cruzeiro? A alternativa A, 2005, B, 2006, C, 2007 ou D, 2008? Quando o Marcelo Moreno chegou para a sua primeira passagem no Cruzeiro? 2008. 2008. 2008? Isso. Está convicto? Chutei. Chuto mal, chuto mal. Não é D, 2008. Calan, você tem a possibilidade de pontuar 25 pontos aqui. Vamos lá. Sobrou A, 2005, B, 2006, C, 2007. 2007. 2007? Uhum. É convicção ou é chute? Convicção. Está convicto? Acertou. Ele chegou em 2007 ao Cruzeiro. Mais 25 pontos para o Cauã. Então, 75 a 0. Olha só, hein? Está se enquadrando aqui uma goleada, será? No primeiro episódio, foi uma lavada, hein? No primeiro episódio, foi uma lavada que o Paulo deu no Graciano. E agora, vamos ver aqui se o Gilmar vai se recuperar. Bora lá, Cauã. Sobrou, então, a pergunta de número 4 e a pergunta de número 2. Qual você escolhe? 2. 2. A pergunta de número 2 é a seguinte. Quantos jogos o Marcelo Moreno possui com a camisa do Cruzeiro nesta última passagem em 2020? Então, eu não quero saber a primeira passagem, nem a segunda. Eu quero saber essa terceira, desde quando ele chegou. Então, quantos jogos ele possui nesta temporada? Cauã, a alternativa número A. 5 joguinhos? B. 8 jogos? 10? C. 10 jogos? Ou D. 13 jogos? 5, 8, 10 ou 13? Como é? Repete aí. A. 5. B. 8. 5. C. 10. D. 13. 5. 5 jogos? É convicção? Ah, não sei se é convicção. Não convenceu. Mas acertou, cravou. São 5 jogos, desde a sua retomada. Cauã, 125 a 0, hein? Boa, meu chapa. Bom, agora, então, sobrou a pergunta de número 4. Vamos lá, hein, pai? Recupera isso aí. Tem que recuperar, senão tá feio. Eu quero saber o seguinte. Na primeira passagem pelo Cruzeiro, né? O Marcelo Moreno, ele foi artilheiro de uma das competições que ele participou pelo Cruzeiro. Beleza? Então, na sua primeira passagem, ele foi artilheiro em uma dessas competições que eu vou mencionar aqui. Eu quero saber qual que é. A. Foi a Libertadores da América? B. Foi o Campeonato Mineiro? C. Foi a Copa do Brasil? Ou D. Foi o Campeonato Brasileiro? Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro? Marcelo Moreno já foi o primeiro do Campeonato Mineiro? Meu Deus, vai tomar um foro aí. Errou o Campeonato Mineiro. Passa a chance agora para o nosso Cauã. Vou repetir as alternativas, hein? A. Libertadores. C. Copa do Brasil. Ou D. Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro? Um boliviano já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro? Foi o Marcelo Moreno? Não. Errou. Foi a Libertadores. Ele foi artilheiro do Cruzeiro em 2008 pela Libertadores da América. Foi um dos artilheiros, na verdade, né? Então ninguém pontuou nessa. Bom, terminamos aqui o primeiro tema escolhido, né? Então até aqui o quadro é o seguinte. 125 para o Cauã. Nada de pontuação para o Gilmar. Agora o Gilmar tem a possibilidade de escolher o número e escolher um tema, consequentemente. Vamos lá. O tema jogador já foi. O tema jogador era o número 2. Então sobrou o tema 1, 3 e 4. Qual você escolhe, pai? Tema 4. Tema 4 é Campeonato Brasileiro. Bora então lá para o tema 4. Bom, escolhe então uma pergunta de 1 a 4. Ah, 1. Pergunta número 1 é a seguinte. O jogador que mais deu assistência no Campeonato Brasileiro de 2013 foi um cruzeirense. E ele deu mais assistências com 11 no total. A minha pergunta é a seguinte, hein? Quem foi esse jogador? A alternativa número A foi o William. B, foi o Everton Ribeiro? C, foi o Ricardo Goulart? Ou D, foi o Dagoberto? Ricardo Goulart. Ricardo Goulart? É. Convicção? Eu, com ali entre ele e o... É, eu acho que sim. Pode ser convicção. Então, eu vou falar para você que a sua convicção está furada. Não é o Ricardo Goulart? Eita, nós. Ô, louco. Vamos lá, Cauã. É o Everton. A bola chegou no seu fio. Everton Ribeiro. Não quer nem ouvir as alternativas? Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro. Mais 25 pontos para o Cauã. 150 a 0. Ô, meu Deus. Que coro. Eu quero saber o seguinte, pessoal. Nos comentários, vocês sempre coloquem também as pontuações de vocês. Brinquem com a gente aqui, tá bom? A cada pergunta, se você quiser, você para o vídeo, pensa um pouquinho, aí você chuta. E você vai pontuando. Coloca no caderninho aí, na calculadora. E no final do vídeo, você coloca a sua pontuação. Eu quero saber se alguém está zerado também até esse momento, igual o seu Gilmar aqui, hein? Cauã, agora é tua vez de escolher uma pergunta. Pergunta número 2, 3 ou 4? 4. Pergunta número 4 é a seguinte. A maior goleada aplicada pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2013 foi um placar de 5 a 0. Cauã, eu quero saber contra quem foi essa goleada. A foi contra o Vasco da Gama, B foi contra o Bahia, C foi contra o Goiás ou D foi contra a Portuguesa? D, Vasco. Contra o Vasco, a alternativa número A. Não foi contra o Vasco. A bola agora está com o seu Gilmar e as alternativas são as seguintes. Sobrou o seguinte, hein, pai? B, Bahia, C, Goiás, D, Portuguesa. Goiás. Goiás? Isso. Se eu não acertar uma, eu vou falar para você, viu? Fica tranquilo, porque você acertou. Foi contra o Goiás, foi na estreia do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram daquele jogo? Foi na Independência. O Cruzeiro já chegou goleando naquela temporada, naquele Campeonato Brasileiro. Eu lembro que teve gol do Diego Souza, se não me engano, o Bruno Rodrigo, cabeça de míssil, fez gol também. Cruzeiro já começou com o pé. É, você lembra que a gente foi lá no estádio da Portuguesa? Lá, não, da Portuguesa não foi o que nós fomos e ganhou normal. Acho que 2x1, se eu não me engano. Não, contra a Portuguesa, acho que foi 1x1. E o Bruno Rodrigo também fez o gol naquele jogo. Foi gol de empate para ele. Nós estávamos lá naquele estádio. Exatamente. Então, 25 pontinhos, deu uma diminuída. 150 a 25. Senhor Gilmar, você tem a possibilidade agora de escolher uma pergunta. A 1 já foi, a 4 já foi. Sobrou a pergunta 2 e a 3. Qual você escolhe? A 2. Pergunta número 2 é a seguinte. Em qual partida o Cruzeiro garantiu o título de Campeão Brasileiro de 2013? Beleza? Em qual partida o Cruzeiro garantiu a taça de campeão do BR 2013? As alternativas são A, Vitória, B, Goiás, C, Fluminense ou D, Grêmio? Vitória, lá no Barradão. Essa aí, se não acertar, pode... Convicção? Ah, convicção. Tá certo, Cauã? Vai. É, ele tá certo. 50 pontos foi contra o Vitória no Barradão. O Cruzeiro garantiu ali, né? O título de campeão brasileiro foi numa quarta-feira. Então, 75 a 150. Deu uma diminuída aí. Vamos ver agora se o Cauã vai aumentar essa vantagem ou dar a possibilidade de ter essa vantagem ainda menor. Qual foi a dupla titular da zaga do Cruzeiro na maior parte da campanha do Campeonato Brasileiro de 2013? Tá bom? É claro, eles não foram titulares dos 38 jogos, mas foram titulares na maior parte desta campanha. Qual que é essa dupla? Alternativa A, Dedé e Léo? B, Léo e Bruno Rodrigo? C, Dedé e Paulão? Ou D, Bruno Rodrigo e Dedé? Eu acho que foi de Bruno Rodrigo e Dedé. Bruno Rodrigo e Dedé? O senhor acha que ele acertou, pai? Eu acho que sim, ele acertou sim. Eu acho que é Dedé e Bruno Rodrigo. Teve uma hora lá, só que teve um tempo que o Dedé machucou, foi o Bruno Rodrigo, mas a maioria foi os dois sim. Eu acho que ele acertou. É o Dedé e o Bruno Rodrigo, vocês têm razão. 50 pontos para o Cauã, então o Cauã vai para 200 pontos. Então, acabamos aqui metade do jogo, digamos assim, né? Porque já foram dois temas e, por enquanto, 200 a 75. Bom, pessoal, 200 a 75. Cauã, agora é tua vez de escolher o tema, né? O tema número, deixa eu pegar aqui, o tema número 3 já foi e o tema número 2 já foi. Sobrou o tema 1 e o tema número 4. Tema número 1. Então, o tema número 1, porque o tema número 2 era jogador, já foi. E o tema número 4, Campeonato Brasileiro, já foi. Você escolheu o tema número 1, então, né? Que é Copa do Brasil. Então, tema número 1, Copa do Brasil. Qual a pergunta, Cauã, de número 1 a 4? Então, tema número 1, pergunta número 1. Eu quero saber o seguinte, Cauã. Qual jogador do Cruzeiro foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2017, junto com outros dois atletas de outros clubes? Mas eu quero saber qual o Cruzeirense que foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2017. Alternativa número 1. Foi o Rafael Sobbs? B. Foi o Raniel? C. Foi o Thiago Neves? Ou D. Foi o Arrascaeta? Rafael Sobbs. Convitão assim? Olha só, hein? O que você acha, pai? Oi? Você acha que é o Rafael Sobbs? Ah, estou em dúvida. Mas pode ser ele que estava... Que foi o artilheiro. Estava ajudando bastante. É. Foi o Rafael Sobbs. Foi o Rafael Sobbs. Foi. Eu lembro que o Anthony Delizzi falou que nem sabia. Ele pegou a taça, o negócio, e falou que nem sabia que era ele. Porque é bem aleatório. Eu, assim, eu nunca acertaria. Tipo, eu nunca acertaria. Eu nunca imaginaria que o Rafael Sobbs naquela temporada tinha sido artilheiro da Copa do Brasil. Tanto que nem eu, nem ele sabia, né? Mas aí o Cauã acompanha o Cruzeiro. Já tinha visto ali uma reportagem em cima do cara. E já gravou mais 50 pontos. 250 a 75. Seu Gilmar, escolhe uma pergunta aí de 2 a 4. Tema Copa do Brasil. 2. Pergunta número 2 é a seguinte. Nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2017, o Cruzeiro passou pela Chapecoense. Beleza? Então, naquela temporada ali, naquele ano de 2017, né? O Cruzeiro, ele passou pela Chapecoense, certo? A minha pergunta é a seguinte. Qual é o resultado agregado dos dois jogos contra a Chapecoense? O Cruzeiro foi para as quartas de final. Beleza? Quero saber o resultado agregado. Alternativa A foi 2 a 1. B, 1 a 0. C, 3 a 1. Ou D, 2 a 0. Eu acho agregado, todo mundo sabe o que é, né? A soma dos dois jogos. Eu quero saber justamente isso. 1 a 0. 1 a 0 só? Magrinho assim? Eu acho que sim. Eu lembro desse jogo. Teve aquela confusão lá. Você lembra da confusão? Eu lembro. No vestibário lá. O pau torou lá. Aí, se eu não me engano, ali foi 0 a 0. E no Mineirão, 1 a 0. Foi um jogo muito trucado. Eu acho. Eu ia pôr 2 a 1, mas eu acho que é 1 a 0. Então, se eu não acertar, eu errei. Cravou 50 pontos. Acertou. Foi 1 a 0. Enfim, eu não vou falar que vai que cai alguma pergunta. Eu não sei. Mas foi 1 a 0 no jogo de ida, né? Não vou falar quem fez o gol. E no jogo da volta, realmente foi 0 a 0. E assim, apesar de ser cruzeirense, a gente tem que ser honesto. Naquele jogo, o Cruzeiro, ele teve um favorecimento da arbitragem ali. Teve um pênalti claro marcado para a Chapecoense. Enfim, acabou o jogo. A torcida e os jogadores ficaram revoltados com algumas ações do árbitro ali. Por isso que houve aquela confusão. E o Fábio, como sempre, foi um monstro. O Fábio salvou tanta bola naquele jogo, lá em Chapecó, que não dá para contar aqui. Bom, então é isso. Então, mais 50 pontinhos. Eu sei quem fez o gol, acho. Sabe? No ponto, não. Vai ter alguma pergunta. Eu não sei, não lembro aqui das perguntas. Mas vai que é alguma pergunta. Bom, está 200 a 125, é isso? Isso. Estou encostando aí, viu? Cuidado aí, Cauã. É isso mesmo? Se não for isso, na hora da edição, a gente coloca aqui embaixo o placar certo. Mas eu acho que é 200 a 125. Já estou me perdendo aqui. Se chegar na liberdade. Vamos lá, então. Pergunta 3 ou 4, Cauã? 4. Pergunta 4 do tema Copa do Brasil é a seguinte. Até conquistar a taça de campeão da Copa do Brasil de 2017, o Cruzeiro precisou passar por duas equipes cariocas. Uma delas foi o Flamengo na final. Legal. E eu quero saber o seguinte. Qual foi essa outra equipe? Então, o Cruzeiro em 2017 foi campeão da Copa do Brasil. Enfrentou várias equipes. Entre elas, duas cariocas. Uma delas foi o Flamengo na final. Eu quero saber qual foi a outra equipe. Cauã, alternativas. Você aí de casa, você que está acompanhando o vídeo, sabe a resposta? Comente aí. Quero saber, Cauã. Volta Redonda. Volta Redonda? Você falou Volta Redonda. E o Cauã está certo. Mais 50 pontinhos para o Cauã. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro já enfrentou ali o Volta Redonda. Se eu não me engano, o Cruzeiro não estava na Libertadores naquela temporada. Então, por isso que jogou as fases anteriores. E na primeira, passou pelo Volta Redonda. Mais 50 pontos aí para o nosso Cauã. Opa, sobrou só uma pergunta para o senhor aqui agora, hein? É a pergunta número 3. É a seguinte, hein? O jogo da ida. É da ida, hein? Da final da Copa do Brasil de 2017, que foi disputado em um feriado. Tá bom? O jogo foi disputado em um feriado. E eu quero saber que feriado foi esse. Lá em 2017. A. Foi no feriado de Corpus Christi. B. Foi no feriado de Finados. C. Foi no feriado da Independência do Brasil. Ou D. Na Proclamação da República. Da Proclamação. Eu sou o chute, velho. É. O senhor não está chutando bem, não, viu? Porque o senhor errou. Então, é para chutar. Está no colo do Cauã. Cauã, o senhor pode tomar mais de 25 pontos, hein? Vou repetir as alternativas. A. Corpus Christi. B. Foi Finados. Ou C. Foi no feriado da Independência do Brasil. C. C. E você está... Exato! Você acertou mais 25 pontos. Foi naquele 7 de setembro, né? Que o Cruzeiro e o Flamengo se enfrentaram no Maracanã, no jogo da ida. Então, foi no feriado da Independência do Brasil. Mais de 25 pontinhos para o Cauã. Está aqui tranquilão. Beleza? E 175, rapaziada. A. 125. O negócio está feio aqui, hein? Bom, zeramos já, né? Já fizemos as quatro perguntas. Agora, sobrou apenas um tema. E o tema que sobrou foi... Libertadores, né? Porque Campeonato Brasileiro você falou, Copa do Brasil você falou... É Libertadores. É Libertadores, né? O pessoal está me ajudando aqui, ó. Tema 1, Copa do Brasil já foi. Tema 2, Jogador já foi. O tema 3 é Libertadores. E o tema 4, Campeonato Brasileiro, já foi também, né? Então, tema 3, Libertadores aqui. Escolhe uma pergunta, pai, de 1 a 4. 4. Pergunta número 4 é a seguinte. Quem marcou o único gol do Cruzeiro nas quartas de final da Libertadores de 2018? Então, teve dois jogos e de volta o Cruzeiro marcou só um gol, tá bom? E eu quero saber quem fez esse gol. A. Foi o Barcos. B. Foi o Thiago Neves. C. Foi o Robinho. Ou D. Foi o Sassá. O último aí eu não vi. Qual que é o último mesmo? Sassá. Ah, Sassá. Ah, eu vou chutar essa daí, porque... Eu acho que é o Sassá. Sassá? É. Nas quartas de final, o Cruzeiro foi eliminado. O senhor lembra contra quem o Cruzeiro foi eliminado? Eu não vi um branco, eu não lembro. Você sabe, Cauã? Sérgio Boca Juniors. Foi o Boca. É verdade. Lembrei agora que eu vou... Você falou o Sassá. E aí, lembrou? Foi o Sassá? Eu tô chutar. Eu vou continuar. Foi o Sassá, 50 pontinhos. Foi no jogo da volta, né? Foi um gol ali que deu esperança pra gente, mas infelizmente a gente ficou eliminado. Raniel, nossa senhora. Oi? O Raniel errou um baita gol ali, mas é um baita ataque. Foi. Foi um jogo bem difícil, mas no jogo daí o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem, infelizmente. O jogo da volta foi muito parelho e um a um, se não me engano, terminou o gol. Bom, então, o meu pai fez 50 pontos, foi a 175, então tá 275 a 175. Cauã, escolhe uma pergunta agora. Tem. Qual a expressão é essa? 1, 2 e 3, do tema Libertadores. 1. Pergunta 1 é a seguinte. Na Libertadores de 2018, o Cruzeiro eliminou o Flamengo nas oitavas de final. E aí eu quero saber qual foi o placar agregado dos dois jogos, tá bom? O Cruzeiro eliminou o Flamengo e eu quero saber o placar agregado. Foi 3 a 0? É a alternativa número A. B. Foi 3 a 1? C. 2 a 1? Ou D. 1 a 0? 2 a 1. 2 a 1? Sem pensar assim, 2 a 1. Convicção correta, foi 2 a 1. Mais 50 pontinhos, 320 a 175. Tá dando um couro aqui o Cauã. Vamos lá, Sô Gilmar. Sobrou duas perguntas aqui agora. Pergunta número 2 e a pergunta número 3. 3. Eu quero saber o seguinte. Em que fase da Libertadores de 2008 o Cruzeiro foi eliminado? Então lá em 2008 o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores, ele não foi campeão. E eu quero saber em que fase ele foi eliminado. A alternativa número A. Foi na fase de grupo. B. Foi nas oitavas de final. C. Foi nas quartas de final. Ou D. Foi na semifinal. Na semifinal. O Cruzeiro em 2008 chegou até a semifinal. 2008. Ele disputou, acho que foi em 2009, né? Que ele disputou com o Independiente lá, né? Eu acho que... 2009 foi estudi antes a final. A final do Ida, agora é até hoje. Estudi antes. Poxa, eu vou pôr aí nas quartas de final. Então a alternativa número C, quartas de final. Ele tá certo, Cauã? Você lembra? Não. Bom, senhor Jumar, você errou. Não é quartas de final. Vamos lá, Cauã. Tem a possibilidade aí de somar mais 25 pontos, chegar a 350. A. Fase de grupos. B. Oitavas de final. Ou D. Semifinal. Semifinal. Na semifinal. Não foi a semifinal. Era a alternativa número B. Oitavas de final. O Cruzeiro foi eliminado naquele ano pelo Boca Juniors. Então, agora sobrou apenas uma pergunta. Legal. Que é a pergunta de número 3. Vamos lá, então. Pergunta de número 3. Aliás, a 3 não. A 3 foi agora, né? Sobrou a pergunta de número 2. Que é a seguinte. Na fase de grupos da Libertadores de 2018, o Cruzeiro teve como adversário uma equipe brasileira. Qual equipe era essa? Entendeu? Então, na fase de grupos da Libertadores de 2018, tinha um brasileiro no grupo. Que brasileiro era esse? A alternativa número A. Era o Palmeiras? B. Era o Flamengo? C. Era o São Paulo? Ou D. Era o Vasco? Vamos lá, Cauã. Quer que eu repito? Vasco. Foi o Vasco? Convictão assim? Diretão? Vasco da Gama? Pra somar mais 50 pontos? Pra dar uma humilhada maior aqui? Foi o Vasco da Gama. Eu nem sei o placar mais. Tá 375, alguma coisa. O placar vai estar aparecendo embaixo aqui. Cauã, você deu uma goleada linda aqui no seu Jumar, hein? Foi uma goleada. Não entendi, pai. Foi uma goleada. Não, foi uma humilhação. Foi uma humilhação. Cauã, ó, tá de parabéns, hein? Conhece muito de Cruzeiro, hein, parça? Tamo junto. Gostou de participar aqui, Cauã? Aham. É isso aí. Você acha que alguém somou mais pontos que você, pessoal de casa que está participando? Deve ter, né? Eu quero ver nos comentários esse placar de vocês, hein? Bom, vai, não deu, né, né? Não foi dessa vez aqui. Revanche pra ele aí, vou deixar, estudar mais um pouquinho aí, aí eu sou uma estrada. Então você quer uma revanche, então. Deixar a turminha aí pegar legal aí, depois não chega e solta aí de novo. Boa, pessoal. Então esse aqui foi o nosso segundo episódio do Maior Cruzeirense Sou Eu. Curtiram participar aqui, pessoal? Opa, 10 minutos. Sim, é top, hein? É isso aí. A honra. Valeu. Então é isso, pessoal. Coloquem aqui nos comentários a pontuação de vocês, tá bom? Pra gente saber justamente quantos pontos cada um fez. E também, claro, se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. Deixem o like e também vai lá no Instagram, pesquisa lá, Jornal Celeste. E também sigam lá o nosso Instagram do Cauã Antônio, que é o responsável pela página do Jornal Celeste. Agradecimentos finais aí, pessoal. Obrigado por participar aqui comigo. Valeu, Ju. Valeu, nação. É isso aí, Cauã. É isso aí. Muito obrigado aí. Obrigado a vocês. Uma honra. Valeu, nação. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem ligados no canal, hein? Não percam nada. Até a próxima. Eu fui. Tchau! 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 Obrigado.